Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, estamos aqui para falar da InfraCommerce, empresa de soluções digitais para e-commerce. Está a explicação mais aprofundada no vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição. Na tela a gente coloca a abertura das principais áreas de atuação da empresa, com explicaçãozinha, enquanto vocês leem, sim, sim, eu sei. Eu falei ontem na live que não pretendia fazer a análise da operação, não é uma operação que me chamou a atenção desde o começo, por motivos diferentes, está explicado lá na análise do IPO, porém, entretanto, todavia, eu tenho visto aí um burburinho muito forte no ativo, de modo que me fez preferir avaliar a operação, colocar a minha visão, evitando que vocês tenham que tomar decisão desamparados aí do meu ponto de vista no que tange a operação. Então a gente fez, fiz uma análise, foi uma análise bem tranquila, é bem direta aqui, então não vejo como problema, acho que era necessário, dado o bafafá que tem sobre a operação nesse momento. A análise aqui é bem straightforward, é bem direta, a gente tem uma operação com um futuro basicamente binário, ou dá muito certo, ou dá muito errado, é uma corrida ali para a operação conseguir crescer e gerar caixa em proporção maior do que cresce o aumento da dívida. Ainda bem longe de um ponto de inflexão nesse momento, como a gente vai ver no DoDill, a análise do operacional financeiro e alavancagem. Com um preço bem deprimido, o que acaba causando aquele pensamento de, bom, talvez esteja um desconto, talvez valha a pena o custo-benefício, não é descontada, a gente vai ver isso também depois, pois casa esse momento que a gente tem de preço descontado com o momento que ela vive, casa justamente com um momento meio Schrödinger, que ela vive no momento, que é o quê? A operação está viva, a operação está morta, a operação está morta e viva ao mesmo tempo, só vai dar para saber efetivamente qual desses é a hora que a gente abrir a caixinha, certo? O Schrödinger Sketch, o gato do Schrödinger, é uma questão de física quântica, um estudo de física quântica, uma teorização de física quântica. Basicamente, a operação está num momento em que a gente não consegue dizer se ela sobrevive ou não sobrevive, então nesse momento ela está num estado meio que dúbio. A gente começa, eu não deveria ter feito essa analogia, porque eu acho que eu compliquei, mas que eu simplifiquei aqui. Começamos com o operacional financeiro, a receita líquida com um crescimento de 10% e earn year, a gente tem ali na direita um pouco mais de detalhes e informação. O EBITDA com um crescimento de 57% e earn year versus o meu período no passado, um crescimento bem robusto, o que chama a atenção, a operação está indo na direção aparentemente correta. A gente passa o prejuízo líquido de R$ 61,4 milhões, isso porque eu acho justo retirar os não recorrentes. E quando a gente tem um comparativo de não recorrentes versus não recorrentes e earn year, a gente tem um aumento do endividamento de 92,4% o que é um aumento considerável no endividamento. Não é propriamente esse a questão do apocalíptico, mas é um aumento considerável. Quando a gente vai olhar a alavancagem, a alavancagem vem com uma evolução bem mais agressiva que o crescimento do EBITDA, demonstrando que nesse momento a operação está perdendo a corrida, está num espiral de descasamento, de geração de caixa versus crescimento da dívida. indo de 2,13 vezes dívida líquida sobre EBITDA no quarto trimestre de 2022, no período anterior, para 3,61 vezes nesse período. Isso com o crescimento do EBITDA, com melhoria do EBITDA nos últimos 12 meses. E com o aumento da dívida de 185,6% versus o mesmo período do ano passado, e nesse mesmo período a gente tem um aumento bem mais módico do EBITDA de 57%. Ou seja, eu estou crescendo o meu endividamento consideravelmente bem mais agressivamente do que eu estou conseguindo crescer a qualidade, evoluir a qualidade da operação. Então, não só está descasado minha geração de caixa versus meu endividamento, está descasado e está aumentando essa distância. O que coloca a operação em uma trajetória insustentável, incluindo a fala da gestão, que comentou para redução de gasto com investimento com CAPEX, eles devem ter um crescimento bem menor esse ano do que tiveram no ano passado, o que piora mais ainda essa dinâmica. A gente ainda tem algum tempo até ter uma redução efetiva e eficaz e relevante de juros, o que aperta consideravelmente a operação. O fluxo de caixa operacional no período fortemente negativo, como a gente consegue ver na tela, o que não ajuda a coisa como um todo. Então, até aqui a gente tem uma operação em um caminho insustentável, de crescimento da alavancagem consideravelmente maior do que o crescimento da qualidade da operação, que a gente está medindo aqui pelo EBITDA, o que me faz ouvir aquele barulho da turbina de avião caindo. Mitigando isso, a gente tem sim o preço extremamente deprimido. Notem que eu falei deprimido, não descontado. Na tela a gente tem a evolução do preço desde o IPO, desde a abertura de capital, o que chama a atenção para uma operação com maior risco, mais possivelmente maior ganho. Gera aquela ideia de, bom, talvez seja uma escolha pessoal, de eu alocar aqui e assumir o risco, mas talvez tenha um ganho monumental, certo? Tese com a qual eu concordaria. Não fossem outras operações em um cenário operacional financeiro, setorial e estratégico muito melhor e sem a espiral do fim do mundo e o barulho de turbina de avião caindo, certo? Com dinâmica de preço no período desde a abertura de capital aqui, bem casada com a operação. E ainda assim, proximidade do setor. Então, não tenho nem que ir para outros setores buscar uma dinâmica bem melhor do que eu estou vendo aqui. Como a gente pode ver na tela, é o caso de Moble, é o caso de Via e é o caso de NeoGrid. Três operações que eu vejo como absolutamente melhor na questão de dinâmica, inclusive ali Moble, NeoGrid, caixa líquido, ambas as duas. A dinâmica absurdamente melhor, bem menos pressionadas e com a mira do operacional financeiro, a mira da qualidade da operação indo em uma direção muito, muito positiva. Isso dito, não vejo como racional, plausível ou viável a alocação de capital nesse ativo aqui, de forma alguma. Não faz qualquer sentido. Eu tenho outras opções violentamente que não seja gostei do ativo. Tenho outras opções, tão descontadas quanto, que estão absolutamente melhores no que tange a dinâmica de operacional financeiro, alavancagem em médio e longo prazo. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, amanhã a gente deve ter cora saúde. Valeu, beijão!